E bom galera, bora gravar um pouco mais desse jogo de Ben 10 aqui, Ultimate Tonight, esse jogo aqui é muito bom velho E bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês aqui o Nanite, finalmente eu peguei um velho E bom, quem já assistiu o Mutant Rex sabe o que é Nanite, é aqueles poderes dele né, tem aqui no jogo velho E como vocês conseguem pegar o Nanite? É bem fácil, só que tem que derrotar um cara bem forte, que é o Mutant Rex É galera, tem o Mutant Rex aqui também E tá a Delta aqui também, ela tava me ajudando, eu não entendi o que ela tá fazendo aí, mas beleza Então vamos lá velho, vou mostrar pra vocês aqui os poderes do nosso Nanite Vamos lá, o primeiro aqui mano, ah eu tenho que me matar agora, porque eu tô meio que bugado Então deixa eu me matar aqui rapidão Beleza, agora desbugou, você tem que resetar, senão não desbuga Pode ver que agora a gente tem uma espada, essa espada aqui é do Mutant Rex, olha só que da hora velho Ela tem uma animaçãozinha quando a gente ataca, olha só, que top, e ela é bem forte Mas não é só isso de poderes que a gente tem né, quando a gente pega esse poder do Nanite A gente tem outros poderes, se você apertar a letra Q, você ganha aquela bota né, do Mutant Rex, olha só O que essa bota faz além de correr bem rápido, ela tem um pulo, olha só Esse pulo aqui é bem alto, olha que da hora Isso é louco, ah tem um NPC ali, é um criminoso Eles que dropa dinheiro tá Eita, tem um Kevin 11 aqui Tá ok Vamos lá então, vamos ver se o Kevin 11 vai tancar aqui a nossa espada Hum, tem como a gente melhorar aqui ó, pra ficar um pouco mais forte Toma Eita, ele é forte, ele é forte, ele é forte Tá, a gente vai ter que apelar galera Se a gente apertar a letra, deixa eu ver É o E A gente tem um soquinho né, olha só Do Mutant Rex, dá pra combinar tudo, olha só Que da hora Agora sim, eu quero ver se esse Kevin 11 vai tancar mano Hum, calma Eu penso que eles são fortes mano Calma Hum, meu Deus Olha essa combinação velho, cê é louco Calma aí Calma Tem que se acertar nesse Kevin 11 Meu Deus Calma, calma que o Kevin 11 é forte Não pode vacilar com ele não Calma Vou tentar regenerar aqui um pouco da nossa HP Se pegar uma skill nele já tá bom Pegou Tamo quase matando ele pelo menos Matamos Ih, a gente dropou dinheiro Deixa eu sair desse Nessas botinhas aqui Senão eu não pego esse dinheiro aqui Ok Pega Pega meu filho Aí, peguei Vamos ver quanto de money que vai pegar aqui Ó Deu bastante Deu 6k Cadê a Delta? Cadê tu? Quero mostrar pra ela aqui a nossa combinação Deixa eu ver se eu matei aquele bicho ali ó Não, não matei esse criminoso Caraca Vem cá então Toma Oxi, quer morrer não, amigo? Oxi, ele bugou Tô perto da casa Oxi, esse cara não quer morrer não? É, esquece Não dá pra matar ele não Mas não é só isso de poderes que a gente tem, tá galera? Que é a bota A espada E o soquinho, né? Dá pra você utilizar um por vez Se quiser, olha só Ou ativar tudo Se ativar esse Esse aqui Com a espada Mas tem mais um poder Pode ver que a gente corre rápido E pá, né? Mas só faltou uma coisinha O fly Aperta a letra C Pra você ganhar as asas, né? Olha só Agora sim Você é louco, mano Agora sim Beleza Vamos lá até ela Vamos lá Mostrar pra ela essa combinação aqui Ela tá perto do posto, né? Aqui, ó E aí? Se liga Depois ela vai matar eu Muito top isso aqui, velho Vem, X1 Vem, X1 Vamos ver se ela quer X1 aqui Vem, é? Vem, X1 aqui com o Mutante Rex Murilo Aqui, ó Mano Nanite é bem legal pegar, velho Ela virou um insiquitoide, mano Nossa Ele não Muito bom, velho E bom Como vocês conseguem pegar isso aqui, velho De Nanite Você tem que derrotar o Mutante Rex Que spawna no mapa, tá? Vai spawnar um Mutante Rex muito louco aí Que vai começar a atacar tudo Aí você vai lá e derrota ele Olha só, mano Não vai assombrar eu, não Caraca É assim, é? Capota Muito easy Será que a Delta vai conseguir? A Xelan não vai conseguir me matar, não, mano Fora que aumenta um pouco da nossa vida também Quando a gente ativa essas coisas Quer ver? Olha só Olha isso Se eu ativar, ó Olha lá Pode ver que aumentou Então vai te virar tipo um boss Deixa eu ver se ele não tá aqui Ah, onde tá o carinha? Ele já spawnou Hum Vai ele aqui, ó Dá pra derrotar ele aqui, ó Vem Toma Olha só A gente tem muito mais vida que ele Fora que É, ele é forte também, mano Mas Dá pra instalar Olha só Caso você queira farmar dinheiro Ele é ótimo pra isso Olha só Money Muito bom Cadê? Até agora eu não spawnou um boss, mano Será que ainda tá bugado aquele Albido? Tinha um Albido aqui, ó Bugado Vamos ver se ele tá aqui ainda Deixa eu sair desse modo aqui Senão eu não consigo entrar nessa casa Cadê? Será que ele tá aqui ainda? Vamos descobrir Cadê? Será que ele tá aqui? Não, eu entrei aqui dentro É que tinha um Albido bugado aqui Acho que morreu já Não tô tomando mais dano Hum Mano, muito da hora, velho Eu queria mostrar pra vocês aí Quando aparecer esse Mutante Rex Mas De enquanto não tá spawnando nada, né? Mas é isso, velho Comenta o que vocês acharam do poder do Mutante Rex Se é legal E se vocês curtiram Eu achei bem top, mano Bem criativo E pra pegar ele Tem que derrotar o Mutante Rex Tá aqui, spawnando o mapa Derrotou, velho Aí ele vai dropar, né? Esse Nanite Vocês vão lá e pegam Beleza? É isso, velho Agora eu vou indo Então falou Fui, tchau Agora eu vou lá Porque eu tenho que farmar Eita Peraí Agora sim Partiu Vamos lá Vamos à caça Tchau Tchau Tchau